Este é mais um vídeo da série Anatomia de um Coletivo. No segundo dia de ensaios, nós investimos uma boa parte do tempo procurando tutoriais e mais informações na internet para sincronizar dois computadores com o Webton Live. Eu já fiz isso por diversas vezes, até no meu blog, no www.ilankrieger.net você tem tutoriais de sincronizar com o MIDI e também com o Wireless. Mas aqui a gente tentou tanto sincronizar com o Wireless e também por rede, por internet. Mas infelizmente, até como vocês podem ver, o Master está batendo ali no 120, na velocidade que a gente quer colocar, mas o Slave está sempre variando. Mesmo que seja uma variação pequena, 0.1 BPM, 0.2, isso aí no final das contas faz uma grande diferença. Nesse caso, você pode ver uma grande variação de BPM, com isso ia ficar realmente impossível de poder tocar. Para o próximo ensaio, eu vou precisar pesquisar melhor e fazer isso funcionar, porque é uma das peças fundamentais do nosso trabalho. A gente poderia fazer por MIDI, mas infelizmente a gente não tem a quantidade certa, a gente não tem as três interfaces MIDI. Para mais informações, acesse www.revistagoma.com.br